Música Estamos de volta mais uma vez pra você, pra sua loucura, professor Nakabanuca É complicado, né? Vamos lá Tem bastante função ainda pra gente ver, tá? Então vamos dar sequência aqui Pessoal, nessa aula a gente vai falar de aleatório Que é uma função que eu vi caindo uma vez em concurso E também da função concatenar, tá? Então tá, pessoal, aleatório Alguns alunos em sala de aula já perguntaram pra mim Professor, pra que serve a função aleatório? Olha, sinceramente eu vou te dizer, não sei Pra que eu vou usar, na verdade? Não sei Mas pra que serve a gente já vai ver agora aqui, ó Retorna o número aleatório A partir de zero se nenhum parâmetro for informado Então assim, ó, se você quiser gerar números aleatórios, né? Mas pra que gerar números aleatórios? Deve ter alguma funcionalidade, mas eu não sei qual, né? Então, vamos direto aqui na prática pra ver como é que faz Ó, aqui na planilha você só vai digitar o seguinte Deixa eu só apagar esses números aqui Você só vai digitar assim o seguinte, ó Igual aleatório, tá? Abre e fecha parênteses Só, tá? Não precisa informar nada, tá? Inclusive, pessoal O aleatório, a sua sintaxe é exatamente Você não colocar nada dentro dos parênteses, tá? Os parênteses têm que estar fechados, tá? Ó, aqui, ó Não pode botar nada Não coloca nada, tá? Não aceita referências ou valores, tá? Não esquece que valores é o conteúdo de uma célula Pode ser texto, pode ser nome, pode ser o que for, tá? Então ele não vai aceitar referências Não vai aceitar nada Ô, professor, é só pra abrir e fechar parênteses Exatamente, só abre e fecha parênteses Ele não precisa informar nada Tá? Ok Então, anotou? Anotou Então, beleza Então, vamos apagar aqui Então, pra ver como é que vai ficar, então, aleatório, né? Então, se eu bater a tecla Enter, ó Olha só Se eu bater a tecla Enter Tá aí, ele gerou um número aleatório 0,95976 Tá, professor? Mas da onde que ele tirou esses números? Foi da divisão daqueles números ali? Não, 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 não Tá? Aleatório Ele gera números aleatórios Tá ali O sistema mesmo vai jogando números qualquer Com o próprio nome já diz Aleatório E não tem absolutamente nenhuma Não tem nenhuma vinculação Com os números atuais da planilha Tá? Então, vou até apagar aqui Tá, ó Ó Aqui ele mudou porque é uma atualização Qualquer coisa que você fizer na planilha Ele vai atualizando, né? Ó Ó Mas você vê que Não tem nada a ver com os números da planilha Tá? Eu posso, inclusive, tirar Ó Vou tirar tudo Aqui Ó Pronto Tá? Então você vê que Inclusive tem uma tecla de atalho Que vai atualizando esses números Que é o F9 A tecla de atalho F9 Função é atualizar a planilha Então você vai dando F9 É, aqui não vai Ó F9 Aqui Aqui ele não vai funcionar Porque eu tô usando o meu sisteminha aqui Tá, pessoal? Aqui não vai dar Deixa eu só ver É, não vou conseguir mostrar Mas se vocês Façam isso em casa Abra o Excel Digita aleatório Abre e fecha parênteses Vai teclando F9 Ele vai atualizando Os números ali Mas sempre de 0 em diante 0,0,0,0, tá? Aí uma coisa que dá pra fazer no aleatório É você colocar Após o fechamento do parênteses Mais, tá? E um número qualquer Sei lá, 4 O que você tá dizendo ali? Você tá dizendo agora pro Excel o seguinte Me volte, me retorne Números aleatórios A partir de 4, tá? Então quando você coloca Uma informação No caso Isso aqui é um flag também Tá? É um parâmetro também Que você tá colocando aqui O parâmetro, pessoal É tudo que você coloca a mais Nas funções do Excel Informando alguma coisa a mais, tá? Então, no caso A leitura aqui dessa função Ficaria Retorne Números aleatórios Maiores que Aliás Aleatórios A partir de 4 Tá? A partir de 4 Então 4,0 alguma coisa 4,2 4,3 E aí vai embora Tá? Ô professor, mas eu nunca vou saber Que número aleatório ele vai retomar Não, não vai saber Dá pra você ficar brincando No órgão público Às vezes você não tem nada pra fazer Você fica brincando Né? Tá aqui Né? Ó, você viu o que deu? Ó, a partir de 4, ó Tá? Ó, você vê que agora Ó Opa Você vê que agora É Ele já mostra Ó A partir do 4,0 alguma coisa Né? Então, bem tranquilo Essa parte aqui Aleatório Não tem muito o que falar De aleatório Tá? Beleza Então, não esquece aqui Da sintaxe O próximo é o concatenar Agrupar textos Tá? Concatenar Agrupa textos Qual que é a sintaxe Do concatenar? Então, aqui ó Concatenar Você põe assim Igual concatenar Conca Ô, tá errado aqui, pessoal Ó É concatenar Concatenar Tá? Abre parênteses E aí você informa As referências Que você gostaria De agrupar Você pode colocar assim Com ponto e vírgula Tá? Ó Ou Você pode colocar matrizes Ou você pode colocar Matrizes Também Tá? Então, essa é a sintaxe Do concatenar A função é agrupar Números Qualquer tipo de valores Tá? E aí ele pega E transforma isso Em texto Tá? Né? Eu vou até Colocar uma definição Melhor aqui Você pode falar assim Agrupa Valores E converte Em textos Opa E converte Em textos Eliminando Os espaços Tá? Ele também tira Espaços É... Então, essa é a função Do concatenar Tá? Vamos ver aqui na planilha Como é que fica Então Então, ó Vamos supor que aqui Na célula 1 Você tem esses números aqui Tá? E você coloca Igual concatenar Abre parênteses Aí você coloca A ponto e vírgula A1 Ó A1 ponto e vírgula A2 Tá? Neste caso aqui Neste caso aqui O ponto e vírgula Aqui, pessoal Ele tá fazendo a função Do que? De E Lembra que eu falei pra você Que o ponto e vírgula Ele pode ter várias funções Ele pode ser E Ele pode ser O Ele pode ser Então Ele pode ser Senão Ele pode ser um separador de critério Ele pode ser uma divisão Ele pode ser uma multiplicação Entendeu? Se ele tiver uma função múltipla Ele vai ser uma multiplicação Então A... A... O operador lógico Ponto e vírgula Neste caso Ele é um E Né? Neste caso É um E Na verdade Em todas Praticamente todas as funções De cálculo Né? Ele é Serve como E E no caso aqui Ele tá pedindo pra juntar Junte pra mim A1 e A2 Tá? Até colocar a definição aqui Ó Coloca aí a definição Definição é Juntar Juntar Os valores Da célula A1 e A2 Tirando Os seus espaços Tá? É... Vai juntar e vai tirar espaço Tá? Vai juntar e vai tirar os espaços Fácil Ô professor Mas ele junta Valor É... Ô pessoal Assim ó Vou até tomar o café Pausa pro café Ótimo Pessoal Ele... É... Professor Ele junta só... Ele só junta números? Não pessoal Ó Lembra aquilo que eu falei Todo conteúdo dentro de uma célula É chamado de valores Tá? É valor Pode ser texto Pode ser número Pode ser o que for Então ele junta valores Pode ser texto Pode ser número No caso aí eu só tenho números Mas eu poderia ter textos Tá? Então a resposta aí dessa função Vai ser 12 Porque ele vai juntar 1 com 2 Né? Então ó Tá aí 12 Mas você percebeu uma coisa? O Excel tem um detalhe Tá? O Excel tem um detalhe aqui Que é o seguinte Ó Tá vendo que aqui é uma célula Isso aqui é uma célula Tá? Mas você viu que Onde é... Qual que é... Pra onde que ficou Alinhado o número 12 A esquerda Sempre que eu tiver Um valor Alinhado à esquerda É um texto No Excel Tá? Sempre que eu tiver Um valor Alinhado à direita É um número Pro Excel Então ele passa a ser o que aí? Um texto Tá? E passa a ser um texto É... Isso é importante você saber Tá certo? Então beleza Converteu em texto E juntou Né? Esse é o concatenar Muito bem Muito bem Tá? Mas professor Mesmo sendo texto Nesse caso Eu posso fazer cálculo Com ele depois Tá? Será que ele aceita cálculo Um valor concatenado Né? Ele alinha como se fosse texto Mas eu posso converter É... Será que ele aceita cálculo? Vamos ver agora se aceita cálculo Ó... Vamos pegar aqui C3 Que é onde está o valor concatenado Mais A3 A3 Ó... 15 Com isso podemos dizer que Mesmo concatenar Né? Alinhando como se fosse texto Tá? E transformando em texto Ele também Permite que esse número transformado Possa ser usado para cálculo Tá? Então apesar do alinhamento ser sempre à esquerda Que é considerado texto Ele continua sendo o que? Um número Né? Ele continua sendo considerado um número ali Para fazer os cálculos Tá? É... A gente até fala que ele converte em texto Porque ele alinha à esquerda Mas no caso dos números Você pode continuar fazendo o cálculo Normalmente Em células concatenadas Por isso que Eu falei para você no início da aula Quais são os operadores Aritméticos Quais são os operadores Aritméticos? Sinal de mais Menos Multiplicação Divisão É... Né? Potenciação Lembra disso? E qual que é o outro operador aritmético? Aritmético é para cálculo Números Né? Ó... E comercial E o que é o E comercial? É o concatenar Ah, professor Então o concatenar Ele tem a forma dele Em forma de função Que é essa que o senhor escreveu E eu posso fazer Utilizando operadores Aritméticos Exatamente Tá? Que é o E comercial Isso quer dizer o seguinte Que lá na prova Se tivesse assim, ó Se lá na prova Tivesse assim, ó Ó... Como que eu poderia escrever O concatenar? Deixa eu apagar essa bagunça aqui Ó... Como que eu poderia escrever O concatenar? A1 Ó... E comercial A2 Presta atenção aqui em mim Se tiver assim lá na prova Muita gente vai marcar errado Tá? Muita gente Inclusive contadores Pessoas que vivem usando planilha Tá? Vai marcar que tá errado Mas o E comercial Ele é um operador aritmético Ele é para cálculo E o E comercial Como nós já vimos O E comercial Ele é o glorioso Concatenar Ou seja Unifica valores Fechou? É isso que você tem que saber Então se eu tenho 1 concatena com 2 Vai ficar o que? 1 e 2 Que vai ser o que? 12 No caso de Ele transforma em números Alinhado em texto Tá? Então beleza Professor, ó Tá aqui, ó 12 Normalmente Tá? Então eu tenho várias formas De escrever o concatenar Então concatenar pode ser escrito assim Como a gente colocou aqui Ou também Ou também De forma direta A1 Concatena A4 Aqui no nosso exemplo Então não esquece que o E comercial O E comercial É o concatenar De forma direta Tá? Operador lógico Aliás, desculpa Operador aritmético Não lógico Operador aritmético Tá? E outra coisa Que eu gostaria de fazer aqui Uma Só uma correção Eu falei pra vocês Que o Excel Ele não aceita Que você digite As As funções Sem acento Tá? Mas isso em Algumas versões Nessa que eu estou ensinando Aqui vocês E talvez na versão Que você está estudando Ele aceite Então de forma geral Eu estava olhando aqui Na documentação do Excel Ele aceita Que você digita As funções Sem o acento Tá? Mas quem está usando Por exemplo LibreOffice Até onde eu sei Ele não aceita Tá? Então é Só uma correção Da primeira aula ali Das primeiras aulas de Excel Que eu falava pra você Que você tinha que digitar Média com acento Você pode digitar Média sem acento Tá? Ó Tá aqui ó Então só fazendo a correção Porque o próprio Excel Vai colocar o acento Tá? Você vê que ele calculou a média Tá? E o próprio Excel Ele né Já te retornou o acento Então é Só pra não passar Informação errada Então o Excel aceita Tá? Em sua maioria das versões Que você coloque Sem acento Tá? Média, máximo, mínimo Tudo que vai acento aí Maravilha Tá? Essa é uma correção Que eu lembrei aqui Pessoal Esse é o concatenário Então Tem muito o que falar dele A função dele unificar É Professor Ele unifica também É Texto Sim Eu falei pra vocês Que unifica texto Então ó Você pode colocar assim Eu vou Passar Ah Olha como é que ficou No concatenário Ó Eu vou passar Ah Por quê? Ele pegou o A1 E juntou com o A2 O A1 é eu vou E passar É o A2 Então fechou Tá? Então fechou Muito bem E ele tira os espaços Entre as referências Mas o espaço Dentro da referência Ele não tira Você pode perceber aqui ó Você pode perceber aqui ó Aqui ó Aqui tem um espaço Tá? E ó Ele foi pra cá Mas por que que o A2 foi espaço ali? Que o espaço estava Dentro da célula E não Entre as referências Tá? Muito bem Essa função do concatenar Tá? Então é isso galera Concatenar fechou Também aleatório fechou Próxima aula a gente continua com as funções da Excel Até mais Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri